Glock na cintura, traficando a noite inteira A tropa dos mais falados, eles não tão de brincadeira Lucas Famosinho, Sarranela, com fuzil na bandoleira O NG10, Sarranela, com fuzil na bandoleira Miguel Martins, Sarranela, com fuzil na bandoleira HN Sheik, Sarranela, com fuzil na bandoleira Iago Souza, Sarranela, com fuzil na bandoleira Fabelinho de Vazedinho, bigode infininho Pode ficar tudo que nós é imã de buzinha O Victor Bruno, Sarranela, com fuzil na bandoleira Adrian Rodrigues, Sarranela, com fuzil na bandoleira O NG10, Sarranela, com fuzil na bandoleira Ibo Souza, Sarranela, com fuzil na bandoleira A tropa dos mais falados, eles não tão de brincadeira MT Sucesso, Sarranela, com fuzil na bandoleira PH Sucesso, Sarranela, com fuzil na bandoleira MT Oliveira, Sarranela, com fuzil na bandoleira VT Diniz, Sarranela, com fuzil na bandoleira JP Pedro Ribeiro, Sarranela, com fuzil na bandoleira A vinha tu gosta disso, tu quer sentar pra bandido Que tá de glock e rastrado, de reflexo chamativo Passa xeraca no bico, passa xeraca no bico Passa roça xeraca nos amigos do conflito Então come minha buceta Então come minha buceta Adopa dos mais falados Adopa dos mais falados Podem, podem, podem Come minha buceta 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 Obrigado.